Ô, Simão, agora estamos com a nossa página artística aberta, porque a gente começou com poesia e temos música. Sim, o nosso ouvinte, o Sérgio Justan, ele mandou uma música de fim de ano. Ah, boa! Entendeu? São bons votos. Vamos ouvir? Bons votos. Sim, sempre cai bem. Passou a eleição? Hoje é um novo dia, não tem mais Copa para a seleção, não tem mais dinheiro na educação, não tem mais bolsa, não tem mais nada. Saquearam várias instituições, estão rifando nossa nação. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, mas não tem dinheiro para comemorar. A incompetência e a estupidez que o nosso presidente nos arruinou. A festa é sua, hoje a festa é nossa, mas não temos nada para celebrar. Está acabando o ano e eu não vejo a hora desse pesadelo se acabar. Bolsonaro e Brasil, nada a ver. Já pode começar a chorar? Bolsonaro e Brasil, nada a ver. Que baixo astral. Que deprê, meu Deus. Você já ouviu falar na palavra realidade? É, né? O pessimista é um realista bem informado, né? É isso. É isso. Tchau, tchau.